Uma nova TV está no ar. Uma TV que vai deixar você mais perto de uma das maiores universidades brasileiras, a Unesp, Universidade Estadual Paulista. A TV entrou no ar dia 4 de novembro de 2011 e foi um dia de grande expectativa para toda a equipe, porque a equipe elaborou uma programação com dezenas de programas, programas inovadores, todos feitos assim numa nova tecnologia, uma televisão universitária aberta que entrava com uma grade de programação própria, uma porcentagem de conteúdo produzido localmente, e havia assim uma grande expectativa por parte de toda a comunidade. E agora nós temos assim muito o que comemorar dessa década que se passou. Por quê? Porque tudo só melhorou, a produção se adaptou a todas as contingências, a todas as demandas, e a televisão Unesp segue cumprindo o seu papel de ser um meio de difusão e de comunicação da Unesp.